Fala moçada, bom dia, tudo bem galera? Pessoal, peço desculpa por eu estar sem blusa, porque eu estou no hospital, eu saí da cirurgia, ontem, fiz a cirurgia ontem, 5 horas da tarde, 5 horas no caso, 17 horas e 30 minutos, estou aqui, estou com acesso, graças a Deus deu tudo certo, pessoal, muito obrigado a todos vocês que oraram por mim, eu agradeço demais, todo mundo está perguntando como é que eu estou aí nos comentários, muito obrigado mesmo, a gente se sente muito querido. Galera, o seguinte, não tem mais ferro nenhum na minha perna, eu estava dando infecção de novo, meu corpo não aceita ferro, ou como diz o pessoal, meu corpo não aceita peça paralela, só original, infelizmente não tem peça original no meu caso, tive que me recuperar, meu fêmur já está emendado, eu ainda estou usando muletas, estou usando muletas ainda, porque no caso galera, infelizmente a infecção não estava deixando eu pisar no chão, porque doía bastante, não tinha como eu pisar no chão, porque doía muito, doía não, ainda dói né, que eu fiz a cirurgia agora, o médico disse que estava bem consolidado, ele falou assim né, calcificado, graças a Deus galera, é muita luta viu, para quem não sabe, já tem 1 ano e 9 meses que eu estou nessa luta, por causa de um acidente bobo viu, por isso galera, muito cuidado, meu caso não foi culpa minha, mas mesmo assim, desejo que vocês tenham muito cuidado, porque mesmo sem eu ter cometido erro, aconteceu isso, imagine quando a gente dá aqueles molos né, de andar ligeiro, ou coisa do tipo, andar embriagado, no meu caso galera, eu estava indo para um evento religioso, ia a 60 km por hora só viu, totalmente lúcido, infelizmente na curva, tinha areia na pista, tinha chovido um dia antes, acabei derrapando, e quando eu derrapei, a moto acertou o tanque, o meu fêmur tirei galera, quando ela acertou, quebrou, aí eu estou nessa peleja galera, fé em Deus, daqui para frente pessoal, vai ser só melhoras, só melhoras mesmo, e com fé em Deus, agora vou poder largar as muletas daqui uns 20 dias, e vai tudo clarear mais, porque fazer vídeo usando muleta demora muito, porque a gente tem que sair de um canto para o outro, e ir arrastando a perna, dá trabalho galera, muito obrigado pessoal, deu tudo certo na cirurgia viu, graças a Deus, e muito obrigado mesmo de coração galera, fé em Deus, daqui para frente é só melhor, e o canal vai bombar, valeu pessoal, brigadão!